Olá pessoal, boa noite, tudo bem com você? Estamos aqui diretamente da nossa TV Clique Brasil para mais uma programação nessa noite É isso aí, é o nosso programa, é o meu, é o seu, é o nosso programa Desperta Tsunamita Você que está aí do outro lado nos acompanhando Você que participa conosco nas nossas terças-feiras Às 21h e aos domingos Seja bem-vinda mulher, seja bem-vindo nesse programa Que tem a finalidade única de te ajudar De socorrer em algo que talvez você esteja precisando E talvez você ainda nem se deu conta de que está precisando Porque isso muito acontece na nossa vida, não é mesmo? E hoje, no nosso programa, é isso aí, nesta noite Eu quero falar um pouquinho pra você sobre o janeiro branco Nossa, mas você nunca ouviu falar do janeiro branco? Então, o janeiro branco Nada é, nada mais e nada menos é Do que uma prevenção para você na sua saúde Não só mental, mas na sua saúde física Na sua saúde emocional Na sua saúde familiar Em todas as áreas da tua vida Então, o janeiro branco Ele vem como um alerta É isso aí Ele vem como um alerta pra você Que precisa ser despertada Para cuidar de você Para cuidar da tua saúde mental Porque o que acontece? Quando nós iniciamos o mês de janeiro Que nós passamos o dezembro Acontece o ano novo Nós sempre criamos novas metas Novas perspectivas de vida Nós traçamos uma meta Fazemos plano na nossa vida durante o ano todo Pra que tudo que vai acontecer durante o ano Então, nós começamos o janeiro Então, nós começamos o janeiro Como dizem por aí Com o pé direito E aí Nós chamamos de janeiro branco Justamente por conta disso Porque é o início de tudo É o primeiro mês do ano Então, nada como o primeiro mês do ano Pra trazer pra você Uma força, uma alerta Seja o que for que você esteja precisando Então, por isso Que desde 2014 Um psicólogo De Minas Gerais Ele começou Ele criou Esse mês Que é o mês Da prevenção O mês do cuidado E desde lá Nós estamos aqui Nós que somos da saúde mental Nós que estamos envolvidos na saúde mental Nós estamos aqui Todos os anos Alertando você A nossa responsabilidade De alertar você Pra esse grande problema Que é Não é mesmo? A sua saúde mental E a sua saúde mental, mulher É muito importante É muito necessário Que você esteja bem Com você mesma Para que você possa Trilhar por esse caminho Para que você possa Se sentir Mesmo Diferente Diante das lutas E das situações Que virão na sua vida Então, nós estamos aqui Fazendo a abertura Do nosso programa De hoje Falando exatamente Sobre isso O janeiro branco A sua importância A importância De você cuidar De você mesma De cuidar Da tua saúde De cuidar Daquilo Que você tem De mais importante E aí Nós temos como É... Um Logan Muito forte Da nossa campanha É... Do janeiro branco Que é Todo cuidado Contar Esse é o lema Que você vai ver Por aí Em todo O janeiro branco Né? Você vai ver muito aí É... Nas propagandas As pessoas Incentivando Não é aquela Bandeirinha Que... É... É como se fosse O luto Mas porém É branco Simbolizando O início Simbolizando A fé Simbolizando É... Um novo Tempo Sobre você Então Todo cuidado Conta Esse é o lema Este é A Logan De todo esse trabalho Que vem sendo Desenvolvido Já Em vários Estados De todo Nosso Brasil Todo o Brasil Está motivado Incentivado Nessa Campanha E nós estamos Muito felizes Por também Fazer parte Desta campanha Todos os anos Nós estamos Aqui Como terapeuta Como psicólogas Psicanalistas Pessoas Que trabalham Nessa Área E o Instituto Griselle Silva Ele tem Um compromisso Com você Ele tem Um compromisso De te fazer Enxergar A demanda Do que você Precisa Nessa área Será o que você Está precisando Não é? Para que realmente Esse janeiro Branco Se torna Real Na tua Vida Então Essa campanha Brasileira Iniciada Em 2014 Lá em Minas Gerais Pelo psicólogo Né? Ele busca Chamar Atenção Para este Tema Não é? Da saúde Mental Na vida De todas As pessoas Não é mesmo? E o Brasil Ainda Ainda Está aí A frente Do país Com a maior Prevalência De ansiedade No mundo E também De depressão Mas a ansiedade Ele está Bem A frente De tudo Então Nada melhor Do que Começarmos A prevenir Tudo Quanto Pode Realmente Estar Fazendo Mal A tua Saúde Mental Então Nós estamos Aqui Hoje Na oitava Edição Dessa Programação É Do janeiro Branco Nós estamos Aqui vivendo Todo cuidado Conta Por que Todo cuidado Conta? Porque Tudo que você Faz Para acrescentar Na sua Saúde Mental Tudo aquilo Que faz Para você Acrescentar No seu Dia a dia Para que O seu Emocional O seu Afetivo Para que O seu Espiritual Enfim Todas as áreas Da tua vida Seja melhor Então Você precisa Investir Você precisa Investir Na tua Saúde Mental E isso É muito Importante Então Esse ano Nós vamos Estar aí Nessa luta Já estamos Aí Nesta luta Não é Pelo uma Melhor Saúde Mental E eu Quero dizer Para você Que Como nós Acabamos De sair De uma Pandemia Terrível Não é Que é Essa pandemia Vivida Aí Pelo Covid Então A nossa Saúde Mental Ela foi Muito Afetada De todos Os brasileiros Não só Brasileiros Mas Estrangeiros Fora do Brasil Também Sabe Por que Isso Eu falo Por experiência Própria E Com todos Nós Não foi Diferente Todos Nós Estamos Vivendo Este drama Dessa Pandemia Porém Agora Muitos De nós Já saímos Do casulo Saímos Daquele Presídio Que estávamos E estamos Começando A voltar A normalidade Mas Até que Isso Aconteça Há um Caminho A ser Percorrido Porque Nada E nem Ninguém Consegue Que as Coisas Aconteçam Através De Um Simples Estralo Não é Assim Tudo Existe Uma Preparação Na Nossa Vida Então Tem Pessoas Que Saíram Da Pandemia Mas Ainda Estão Vivendo Na Ansiedade Na Depressão Tentar Que Cardia Todo Momento Tá Ansioso Com O que Vai Acontecer Existem Pessoas Que Perderam Entes Queridos Familiares Amigos Existem Pessoas Que Perderam Também O Seu Ganha Pão Do Dia A Dia Pessoas Que Fecharam Lojas Fecharam Negócios Quebraram Quebraram Existem Muitos Aqui São Paulo Principalmente Nós Temos Um Número Muito Alto De Pessoas Que Estavam Bem Estavam Engajando Bem No Seu Negócio No Seu Restaurante Na Sua Papelaria Na Sua Loja Na Sua Livraria Enfim Tem Muitas Lojas Fechadas Ainda Muitas Lojas Que Já Foram A Vendas Muitos Negócios Para Serem Feitos Porque Perderam Muita Coisa E Isso Só Vem Para Nos Deixar Abalados No Nosso Emocional Então A Saúde Mental Nesse Momento Ela Está Sendo Muito 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 Cogitado Por Isso Nós Estamos Aí Fizemos Um Pacto Muito Grande De Lealdade De Fidelidade Nesse Mês De Janeiro No Primeiro Mês Deste Ano Para Dizer Que Tem Solução Sim Para O Seu Problema Tem Solução Sim Para Essa Dificuldade Da Qual Você Está Vivendo Neste Momento Ok Eu Quero Quero Convidar Agora Um Breve Comercial E Eu Volto Já Já Para Falar Mais Um Pouquinho Para Você Sobre Janeiro Branco Não Saia Daí Fica Ligadinho Que Vem Mais Coisas Por Aí Mais Novidades E Coisas Maravilhosas Para Você Ok Eu Já Volto Próximo Vem aí um novo conceito de saúde mental Que vai ajudar a todos que precisam de tratamento E por diversos motivos se primam Sabe qual o principal motivo que faz você não cuidar da sua mente? A crença que saúde mental de qualidade é muito cara Mas nós do Instituto Griselha Silva Estamos com um novo projeto capaz de atender você Que sofre de depressão, ansiedade, insônia, obesidade Dores, enfim, traumas Você que não sabe mais o que fazer para ter sentido na sua vida Você que deixou de sonhar e acreditar em dias melhores Nós estamos aqui por você e para devolver o motivo do seu acordar É aí que nasce o projeto Terapia para Todos Isso mesmo, terapia de qualidade, psicanálise, hipnose, biomagnetismo Programação neurolinguística, entre outros Um conjunto de profissionais capazes de devolver para você Toda a qualidade de saúde mental que você vem perdendo Ou que perdeu em meio a essa pandemia Que revolucionou completamente o nosso sistema emocional Quer saber mais sobre o programa Terapia para Todos? Deixe seu contato agora mesmo Que um de nossos consultores vai falar com você Olá pessoal, voltamos aí do nosso intervalo Estamos aqui falando com vocês Nessa nossa programação sobre o janeiro branco Não é? Estamos aí falando sobre a importância de cuidarmos Da nossa saúde mental A importância que tem de cuidarmos De tudo que envolve Não é? A nossa mente O nosso corpo O nosso espiritual Porque a saúde mental Porque a saúde mental na verdade Não é unicamente a nossa mente Mas é todo um conjunto Então quando iniciamos este projeto Falando sobre o janeiro branco É onde tudo começa No mês de janeiro Nós sabemos que o mês de janeiro É o mês inovador Primeiro mês do ano Nós chamamos que é o janeiro de bênção Outro janeiro profético É uma época que você pode falar Ter seus objetivos Trilhar pelos caminhos que você precisa Poder compartilhar aquilo que você precisa E aquilo que você quer também Para o ano de 2022 Então janeiro é o início de tudo Por isso mesmo Que colocamos aí É o janeiro branco Porque nós estamos aí vivendo A oitava edição Dessa campanha Que é uma campanha Que eu tenho certeza Que em breve Ela vai sair Daqui do Brasil Dos estados brasileiros Porque temos vários estados Vários capitais participando E vai chegar também A outros países Para realmente Estarem dando A verdadeira importância Para a saúde mental Para aquilo que nós precisamos Como ser humano Por completo E o janeiro branco O cuidado do janeiro branco É que nós tenhamos que pensar Que a nossa saúde mental Ela é voltada como um todo Porque para a nossa saúde mental Estar bem Também logicamente Nós vamos ter que estar Com a nossa saúde física Não é? Com várias áreas da nossa vida O nosso intelecto O nosso espiritual também Então por isso É tão importante Esta campanha E nós estamos aí Nesta oitava edição Dando uma ênfase Muito grande Porque nós saímos aí De uma pandemia Gigantesca Não é? Que ficou aí Pelo mundo todo Não foi apenas No Brasil Mas em todo o mundo Houve um baque Muito grande No nosso emocional No nosso afetivo Justamente por conta Dessa pandemia Porque estávamos aprisionados Estávamos fechados Como eu disse No bloco inicial Desse programa E aí agora Nós começamos a pensar Em o que fazer Após essa pandemia Por isso O janeiro branco Deste ano Ele está tão importante Ele está tão Efatizado Nessa situação Por quê? Porque nós vamos Nós queremos Que o nosso objetivo O nosso objetivo maior Seja chamar mesmo A atenção De toda a humanidade Não é apenas Do nosso país Do nosso estado Do nosso bairro Do nosso município Não É de toda a humanidade Todas as pessoas Estarem alertas Nesse momento Para a sua saúde mental Para a sua saúde mental Como um todo E nós precisamos Desmistificar Nós precisamos Quebrar paradigmas Nós precisamos Fazer aqui Que fazer com que Preconceitos E tabus Sejam eliminados Do nosso caminho Mas por que isso? Porque as pessoas Ainda estão Numa redoma De vidro Achando Que tudo isso Que está acontecendo É coisa da cabeça Da pessoa A pessoa está achando Que isso Não vai acontecer Com ela Talvez ela esteja pensando Que ela não esteja Vivendo Este terrível drama De uma depressão De uma ansiedade Que atinge Milhares de brasileiros Estamos aí No ranking Da primeira linha De países Com ansiedade No mundo E não é à toa Então nós queremos Efatizar Nesse janeiro branco A importância De você cuidar Da sua saúde mental De você estar inserida Nessa situação E nada mais E nada menos De que quebrar paradigmas Quebrar preconceitos Disso Existem pessoas Que chegam Ao nosso consultório E começam O atendimento Conosco Escondido Da família Escondido Do esposo Às vezes Escondido Da mãe Porque as pessoas Não entendem O que é Essa situação Ou às vezes Não querem entender E aí sofre Até mesmo Preconceito Dentro da sua casa Dizendo que A pessoa Está fora De si Que a pessoa Está louca Que a pessoa Está psica São vários termos Usados E isso Não é uma mentira É uma verdade O que eu tenho Para dizer Para você Como Uma Uma Profissional Da saúde mental E uma pessoa Que já está aí Há mais ou menos Uns 10 anos Trabalhando Nessa área O que eu posso Dizer para você Que as nossas clínicas Terapêuticas As clínicas Psiquiatras Dos municípios Estão cheios Estão lotados De pessoas Com psicológico Abalado Pessoas Que se Intoxicam Que se alimentam Todos os dias De medicamentos Terríveis Para acalmar Para Baixar A taquicardia Para diminuir A taquicardia Para resolver Coisas Da vida dela Que ela Não conseguiu Resolver Que ela Simplesmente Deixou De enxergar E aí Eu chamo A sua atenção Para dizer Para você Que a saúde mental É muito importante Sim A sua saúde mental É tão importante Como a tua Saúde física Da mesma maneira Que você cuida De uma doença Como uma diabetes Uma hipertensão Outras doenças Você também Precisa Cuidar Da sua Mente E eu chamo A sua atenção Nesse janeiro Branco Para dizer Para você Que agora É a hora Os consultórios Estão aí cheios As clínicas Estão cheias O Instituto Griselle Silva Está aqui Para te ajudar Temos um leque Muito grande De profissionais Como eu já falo Aqui Toda semana Não é? Então Só depende De você Querer mudar Essa situação Você precisa Dar o primeiro passo Nós estamos Aqui por você Nós estamos Aqui para te ajudar Mas nós Não podemos Entrar na tua casa Nós não podemos Entrar no teu trabalho Nós não podemos Entrar na tua vida E dizer Que você Tem que fazer É você Que tem que Sentir isso E dar o primeiro passo E dizer Eu preciso Mesmo Me libertar Dessa situação Então nós estamos Aqui para te ajudar E nós nos colocamos À sua disposição Porque nós estamos Aqui com o nosso Nosso lema Como eu disse Para vocês Né? A Logan A Logan Do nosso programa A Logan Do nosso Da nossa atividade Nesse janeiro branco É Todo cuidado Com Tá Então O que eu quero dizer Para você É que Todo cuidado Conta Se você realmente Estiver Precisando E centrada Naquilo que você quer Todo cuidado Que você tiver Com a tua mente Conta sim Fará a diferença Sim Na tua vida Basta que você Queira Basta que você Dê o primeiro passo O passo Para nós Para nós Te atendermos Para nós Estarmos Nessa caminhada Com você Isso é muito Importante Então Todo mês De janeiro Nós estamos Aí Para te atender Melhor Com um trabalho Muito Muito bom Para que você Venha A ser Socorrido Dessa situação Da qual você Está vivendo Então Então todo cuidado Conta É a Logan Da nossa Campanha Desse janeiro Branco Janeiro Especial Então nós Estamos aqui Para quebrar Paradigmas Para quebrar Preconceitos De que Pessoas que cuidam Da sua saúde Mental São pessoas Loucas Desequilibradas Tem tantas coisas Que falam Que você Fica até assim Tem até medo De procurar ajuda Mas o que eu quero dizer Que isso É uma terrível Mentira A pessoa Que procura A ajuda Na saúde Mental Ela está Se prevenindo De situações Muito mais Constrangedoras E muito Mais Difíceis Que ela Terá Ao longo Da sua vida Enquanto Ela está Nova Ela está Bem Ela pode Se prevenir Uma Alzheimer Ela pode Se prevenir Uma depressão Ela pode Se prevenir Várias Coisas Só depende De você E nós estamos Aqui para te ajudar Só depende De você Acabei de dizer Então Fica aí A nossa alerta Nesse Janeiro branco Conte conosco Todo cuidado Conta Tudo aquilo Que você fizer Em busca Da tua saúde Mental Física Com um Todo Na sua vida É de Inteira Importância Ok Nós vamos Para um breve Comercial E nós Voltamos Já já Para finalizarmos O nosso programa Mas eu quero Te pedir Compartilha A nossa Live Para um amigo Para uma amiga Que esteja Precisando Também estamos Aí no Instagram No Youtube Também Tanto da TV Como no meu No meu Youtube Também De Mara Barreto Corre lá Tem muita coisa Boa lá Falando sobre a saúde Mental Depressão Ansiedade Abusos Muita coisa Boa Tem um acervo De coisas Que eu tenho Colocado lá Para que você Venha Realmente A participar Conosco E ser Acrescentado Algo na sua Vida Ok Eu vou Mas eu já volto Não saia daí Que eu volto Rapidinho Ok Vem aí um novo conceito De saúde mental Que vai ajudar A todos Que precisam De tratamento E por diversos Motivos Se primo Sabe qual O principal motivo Que faz você Não cuidar Da sua mente A crença Que saúde mental De qualidade É muito cara Mas nós Do Instituto Griselha Silva Estamos com um novo Projeto capaz De atender você Que sofre Depressão Ansiedade Insônia Obesidade Dores Enfim Traumas Você que não sabe Mais o que fazer Para ter sentido Na sua vida Você que deixou De sonhar De acreditar Em dias melhores Nós estamos aqui Por você E para devolver O motivo Do seu acordar É aí que nasce O projeto Terapia para todos Isso mesmo Terapia de qualidade Psicanálise Hipnose Biomagnetismo Programação Neurolinguística Entre outros Um conjunto De profissionais Capazes De devolver Para você Toda a qualidade De saúde mental Que você Vem perdendo Ou que perdeu Em meio A essa pandemia Que revolucionou Completamente O nosso Sistema Emocional Quer saber Mais Sobre O programa Terapia Para todos Deixe seu contato Agora mesmo Que um de nossos Consultores Vai falar Com você Olá pessoal Estamos aí de volta Na nossa programação Eu quero já estar agradecendo A sua participação Aqui no nosso programa Nessa terça-feira Aqui pela nossa TV Clique Brasil E nós falamos Nesta noite Sobre o janeiro branco A importância De prevenirmos A importância De estarmos Inseridos Em um contexto Para que a nossa Saúde mental Venha Realmente A atingir Um ápice Bem melhor Do que nós Vemos muito Por aí Que é O que as pessoas Estão vivendo Esse drama Essa situação Na sua saúde mental E eu quero dizer Para você Que este programa De hoje Foi muito bom Foi muito bom Mesmo Eu quero dizer Para você Que vale a pena A gente dar um pouco A atenção E cuidar de nós Cuidarmos Da nossa vida Cuidarmos Da nossa saúde mental Física Emocional Como um todo Porque na verdade O que nós queremos Hoje É que Toda Todas as pessoas Toda raça Toda humanidade Todo ser humano Que ele Tenha acesso A essa situação A uma situação De Realmente Organizar Regularizar A sua vida E a sua saúde mental E eu quero dizer E eu quero dizer Para você Que todos nós Como seres humanos Temos direito A cuidar Da nossa saúde mental Isso Não é Uma mentira Não é uma mentira É uma verdade E nós vivemos Dessa maneira E hoje Tudo está Muito difícil Mas nós Acreditamos Que as coisas Vão melhorar Nós acreditamos No mundo melhor Num país melhor Num estado melhor Num bairro melhor Enfim Nós cremos Nós acreditamos Que estamos vivendo Sobre uma promessa De muitas bênçãos De muito tempo De vida De alegria Não é? Então para que isso aconteça Você precisa também Estar envolvida Nisso tudo aí E falar da saúde mental Ela realmente Está relacionada A todas as áreas Da nossa vida E é por isso Que nós estamos aqui Vivendo O nosso Janeiro Branco Na nossa Oitava edição E querendo quebrar Com todos os tabus Preconceitos Que impedem você De estar sendo Atendido Ouvido Por um terapeuta Por um psicólogo Enfim Saia Dessa zona de conforto E busque ajuda Procure pessoas Que possam te ajudar Fale o que você Puder falar Converse O que você Puder conversar Sabe por quê? Porque Quando nós falamos Todos os Psicólogos Terapeutas Psiquiatra Freud Todos Que nós conhecemos Eles falam Da importância De você Conversar De você Falar De você Relacionar Colocar pra fora Aquilo que está Dentro de você E o primeiro passo Pra cura Está exatamente aí Na sua fala O primeiro passo Pra ser curada Dessa situação Dessa ansiedade Desse constrangimento Dessa dor Uma coisa estranha Pesada Que te acompanha Enfim Eu não sei o que é Você consegue Resolver Através Do primeiro passo Que você vai dar Para conversar Com essa pessoa Com esse profissional Mas não é você Estar por aí Postando coisas Em facebook Aonde quer que seja Porque Ninguém Vai ter o entendimento Pra te ensinar Ninguém Vai ter Paciência Pra estar Falando E conversando O que é certo Pra você Porque na verdade Hoje As pessoas Estão mais aqui Para nos apontar Para dizer Ali vai mais uma Louquinha De plantão Vai mais uma Desequilibrada Não é assim Que eles falam? Então você precisa Procurar a ajuda De um profissional De verdade Que tenha Empatia Pelo seu problema Que tenha Que gera Com você Um relacionamento Da qual Vai conseguir Tirar você Desse cárcere Que você está Eu não sei Qual é o cárcere Que você está Talvez você está Vivendo aí Um cárcere emocional Tão pesado Tão difícil Que nem você Mesma Não sabe Mas eu tenho Certeza Que tudo isso Pode melhorar E a nossa Fala A nossa Conversa Quando nós Liberamos a Nossa fala É muito Importante Quando nós Liberamos a Nossa fala Nós estamos Querendo dizer Que queremos A melhora Que estamos Aqui para Melhorar Que estamos Aqui para Evoluir O ser humano Ele está Aqui para Evoluir Em cada Fase da Sua vida As fases Da vida Das quais Você passa As lutas As dificuldades Os problemas Não é para Matar você Não é para Te deixar Morrer Neste lugar Não é É para Um crescimento É para Um desenvolvimento Melhor Mas tem Que se Começar Algo Dentro De você Que vai Mudar Tudo O que está Errado E vai ser Colocado No devido Lugar Nós Que estamos Aqui Atendendo Pessoas Não estamos Aqui para Te criticar E nem para Te apontar E nem dizer O que está Certo Ou que está Errado Nós somos Apenas Apenas Uma pessoa Da qual Você vai Falar E nós Vamos Ouvir E depois Nós vamos Dar um feedback Para você Daquilo que você Precisa melhorar Sim Porque é Importante Melhorar Eu acabei De dizer Que o ser humano Ele está Aqui para Evoluir Ele não Está Para morrer No deserto Ele não Está Para morrer Aonde Da onde Ele veio Porque se fosse Assim Lá no jardim Do Éden Onde tudo Começou Ali Aquele Adão Ele teria Morrido E a sua Família Também Mas só que Ele não Morreu Ele continuou A sua Vida O seu Caminhar Houve uma Queda Houve uma Dificuldade Que ele encontrou No caminho Uma grande Pedra Uma grande É É Um grande Obstáculo Mas ele conseguiu Superar Aquele Obstáculo E não Parou Por aí Por isso Nós chegamos Até aqui Porque nós Somos A imagem Daquele Adão Que viveu Lá No início De tudo No jardim Do Éden E hoje Nós estamos Aqui Porque O Adão O principal Adão Não é Que é Jesus Ele já Está aí Ele Ressuscitou E ele Está aqui Vivo No nosso Meio Então Hoje Falarmos De uma Saúde Mental É darmos Respaldo Sim Em tudo Aquilo Que já Foi No passado E o Que está Por vir No nosso Futuro E nós Queremos Estar aqui Para te ajudar Nós estamos Aqui Para ser Essa ponte Que vai Te levar A um lugar De excelência A um lugar De sobrenatural A um lugar Melhor Aonde você Vai poder Dizer Poxa Eu trilhei Tudo aquilo Ali Mas eu Passei Eu sobrevivi Eu cheguei Até aqui E isso É muito Importante É muito Importante Para você É muito Importante Para mim Então Fica aí Esse programa Nesta noite Falando sobre O janeiro Branco A importância Da saúde Mental E eu quero Deixar o meu Abraço Querido Fraterno Amoroso Para você Nesta noite E busque Ajuda Está aí No rodapé Os nossos Telefones Faça contato Conosco Converse Vamos conversar Vamos desabafar Porque isso É muito bom Às vezes Apenas um Abraço Muda Toda a diferença Da tua vida Ok Fica aí Essa dica Maravilhosa Dessa apresentadora Edmara Barreto Eu vou embora Mas eu vou deixar O meu abraço Querido Para você E eu volto No domingo Nas terças-feiras Às 21h Para falarmos mais Com você Sobre vários temas E vai ter mais coisas novas Inovadoras No decorrer do 2022 Coisas boas e novas Chegando Nos acompanhem No nosso canal Vai lá no nosso Nosso Youtube Edmara Barreto Que você vai ter Muita coisa boa lá Na minha plataforma Ok Fica com Jesus Deus abençoe tua vida Boa noite Até Meu abraço Be supplements No No E não Não qual